Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula dos cursos Construir. Na videoaula de hoje nós criaremos, ou melhor, nós definiremos os limites, os contornos das ruas e das calçadas com a ferramenta sub-região. Então aqui no Revit, já com nosso arquivo de trabalho aberto do edifício residencial, aqui na aba massa e terreno, nós temos aqui no painel modificar terreno, esta ferramenta aqui sub-região. Ela define uma área em uma superfície topográfica, mas tem que prestar atenção porque quando você criar essa sub-região, ela não vai ficar assim como se fosse uma superfície topográfica separada. Ela apenas vai definir uma região onde você poderá mudar as propriedades, como por exemplo, mudar o material. Então para entendermos melhor, vamos aqui para o nosso 3D para ficar mais fácil de você entender. Então você pode clicar aqui na ferramenta sub-região e assim que você clicar, veja que o nosso terreno aqui já está esmaecido e já foi liberada aqui a caixa de ferramentas. Então vamos supor que você quisesse separar aqui uma área para fazer um jardim com uma grama diferente ou se você quisesse uma piscina, tá ok? É apenas um exemplo. Então vamos supor que você queira aqui em forma de círculo. Então vou clicar aqui na ferramenta círculo e vou desenhar aqui na nossa sub-região um círculo de um tamanho qualquer, tá ok? Agora nós já podemos inclusive aqui, olha, concluir o modo de edição. Então vou clicar, vou dar um clique aqui fora e veja que agora nós já temos uma sub-região onde você poderá aplicar um outro material. Então para isso basta você selecionar a sub-região, tá ok? Olha, basta dar um clique aqui do lado na janela de propriedades, aqui em material por categoria, clica aqui nos três pontinhos e você pode procurar qualquer material verde aí apenas para darmos o contraste a título de exemplo. Então selecionei esse material aqui de 3D plant aqui qualquer e vou dar um ok, clico aqui fora. Então veja, se você quisesse trabalhar com dois tipos diferentes e gramas, seria exatamente desta forma. Você também pode criar uma sub-região aqui e ela acompanhará exatamente aqui a inclinação do terreno. Se você continuar com essa sub-região, por exemplo, se você selecionar aqui, clicar em editar limite, você poderá fazer uma outra sub-região e será com o mesmo material, porque você está editando a sub-região existente. Então, por exemplo, vamos fazer aqui um retângulo, olha só. Aqui nós temos o retângulo certinho, mas ele será projetado aqui embaixo de forma inclinada, tá ok? Então, já acrescentamos o retângulo e vou agora aqui clicar. Então veja, exatamente o mesmo material e veja que ele acompanhou aqui a inclinação do terreno. Mas se nós viermos aqui na vista terreno, veja que ele ficaria um retângulo aqui normal, tá ok? Porque estamos indo de cima. E se colocarmos aqui, olha, em cores consistente, veja que nós temos a aplicação certinha aqui do nosso material. Agora eu posso criar uma outra sub-região, se eu quiser um material diferente. Então agora eu, em vez de editar a sub-região existente, nós faríamos outra. Veja só, olha, sub-região. Vamos então criar um outro retângulo aqui, olha, exatamente nesse ponto, tá ok? E agora eu fecho, clico aqui. Agora sim, se eu quisesse aplicar um material diferente somente nesta sub-região, seria possível, porque agora são sub-regiões diferentes, tá ok? Mas vamos voltar aqui para o terreno. Nós não queremos, olha, eu não quero nem essa sub-região e nem esta. Basta selecionar, apertar a tecla DEL ou aqui, olha, tá vendo? Excluir. E nós temos novamente a nossa superfície topográfica original. Então, para criarmos agora as ruas e as calçadas, nós vamos colocar aqui, olha, no modo de estrutura de arame, para podermos enxergar aqui o desenho do AutoCAD. Agora sim, vamos clicar aqui em sub-região e vamos fazer primeiro a rua. Então, seriam aqui, olha, essas linhas em azul. Então, como nós mantivemos as cores das camadas quando importamos o desenho do AutoCAD, agora ficará mais fácil para identificarmos exatamente quais são as ruas e também quais são as calçadas. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, você vai fazer o seguinte. Aqui você vai desmarcar, tá? Não deixe aqui marcado cadeia, nem deslocamento e nem o raio. Você vai clicar simplesmente aqui primeiro em selecionar linhas. Porém, não clique em nenhuma linha ainda. Você só vai aproximar o mouse, tá ok? Olha, você coloca aqui o mouse. Agora, você vai apertar a tecla Tab sem clicar em nada. Quando você clica a tecla Tab, o Revit já faz aí para você uma pré-seleção de tudo que está unido àquela linha que você posicionou, na qual você posicionou o mouse. Agora sim, você pode dar um clique. E veja aqui, já ficou tudo magenta, que quer dizer que está selecionada aí já certinho, tá ok? Agora, você vai fazer o mesmo aqui agora, nesta espaço, olha. Tá ok? Pode marcar qualquer linha azul sem clicar. Apenas posiciona o mouse. Agora, aperta a tecla Tab. E prontinho. Agora sim, você pode dar um clique com o primeiro botão do mouse. Tá ok? Tem que ficar magenta. Agora, você vai fazer o mesmo aqui nesse trecho, olha. Posiciona o mouse em qualquer linha azul. Aperta a tecla Tab. Quando fizer a seleção toda, você dá um clique. Tá ok? E vai ficando magenta. A mesma coisa que agora. Posiciona o mouse. Aperta a tecla Tab. E dá um clique. Aqui também, olha. Posiciona aqui na linha azul. Aperta a tecla Tab. E dá um clique. Tá ok? Porém, a sub-região, ela precisa ser fechada. Não adianta agora eu querer simplesmente mudar aqui. Olha, concluir. Porque o Revit vai dizer aqui, olha. Que eu preciso fechar todos esses cantos aqui. Então, vou clicar aqui em continuar. Porque eu não quero sair de desenhar. E agora, nós teremos que utilizar aqui, olha. A ferramenta linha. Tá ok? Então, olha. Vou clicar aqui em linha. E agora, nós vamos fazer uma linha. Deste ponto até este. Tudo bem? Por isso que eu não deixei marcado aqui em cadeia. Porque se a cadeia estivesse marcada. Eu sairia desenhando linha por linha em tudo quanto é lado. Tá ok? Aqui agora também, olha. Podemos fazer uma linha aqui exatamente nesse ponto. Depois, nós vamos unir. Aqui a mesma coisa. Olha só. Marcar daqui até aqui. Tudo bem? E agora, aqui a mesma coisa. Você pode marcar daqui até aqui. Tá ok? Mas ainda não está finalizado. Porque aqui nós temos uma sobrinha. Tá ok? E aqui também nós temos uma abertura. Se você tentar fechar, o Revit vai apontar onde estão os problemas. Então, olha. Concluir o modo de edição. E veja que aqui não pode. Desta vez, olha. Está marcando apenas nesse trecho aqui. Mas aqui também está marcado. Então, vamos continuar. E agora, nós vamos utilizar uma outra ferramenta. Que é esta daqui, olha. Aparar e estender para o canto. É como se fosse o Fillet com o canto zerado. Com o raio zerado lá no AutoCAD. Só que ele funciona também como a ferramenta Trim. Mas depois nós veremos com mais detalhes. Por enquanto, basta saber, olha. Quando eu posiciono aqui, vai aparecer o videozinho. E veja exatamente o que ele faz. Ele junta duas paredes. Ou então, ele junta e corta também o que estiver sobrando. Então, vamos lá. Vou clicar aqui. E você verá, olha. Eu clico aqui nesta linha. E depois nessa. E veja que ele juntou, olha. Certinho. E aqui também, ele apara. Estas linhas aqui, elas já estão juntas. Mas tem esse cantinho aqui que está sobrando. Então, eu clico no trecho onde ele ficará. Onde ele permanecerá. Se você clicar aqui para baixo, vai ficar apenas este trecho aqui. Então, como eu quero que fique este, clico neste trecho. E depois neste daqui. E viu, olha. Ele já cortou aqui para a gente. Já está certinho agora. Agora, podemos tentar fechar. E se ainda faltar algum ponto. Se tiver alguma coisa sobrando ou aberta. O Revit avisará. Agora sim. Vamos aqui, olha. Concluir. Tá ok? As linhas, olha. Ainda eu tenho aqui um pontinho que precisa ser fechado. Então, volto aqui a parar. Aí está aberto mesmo. Fechei. Agora sim, nós podemos concluir. Pronto. Ah, mas parece que não aconteceu nada. Se você vier aqui, olha. Em cores consistente, veja. Nós já temos aqui a sub-região agora. Exatamente aqui da nossa rua. Vamos aqui para o 3D. Veja aqui. Olha a nossa rua que bacana. Vamos colocar um asfalto. Então, seleciona aqui o material. Vem aqui em por categoria. Olha. Podemos clicar aqui. E aqui você pode procurar por asfalto. Tá ok? Procurei pelo material asfalto. E vamos marcar por enquanto esse material aqui. Tá ok? No final do curso, nós definiremos melhor os materiais testando a renderização. Por hora, vale esse. E vamos dar aqui ok. Bem, alguém pode se perguntar, Roberto, mas eu mudei o material para asfalto e não ficou cinza. Está branco. O que aconteceu? É simples. O modo de visualização aqui, no meu, está realista. Pode ser que no seu esteja sombreado ou então com cores consistentes. Tá ok? Por enquanto, deixarei aqui em realista. Um outro detalhe também bastante interessante é o seguinte. Se você selecionar aqui, olha, a sub-região, veja que aqui na paleta propriedades, você tem a área projetada e também a área de superfície. E pode ainda colocar aqui o nome. Por exemplo, eu posso colocar aqui ruas. Tá ok? Identificando aqui esta superfície topográfica. Então, toda vez que eu selecionar, aqui estará o nome dela. Também você pode se perguntar, mas por que essa diferença entre a área projetada e a área da superfície? Vamos fazer um retângulo aqui, novamente, que você entenderá melhor o que é a área projetada e a área de superfície. Então, eu criarei uma sub-região aqui, olha, exatamente onde nós temos esse trecho inclinado. Então, vamos voltar aqui em massa em terreno, sub-região e vou fazer um retângulo aqui. Tá ok? Posso até fazer aqui em planta, que vai ficar até mais fácil para entendermos. Vamos lá, então, aqui. Vou abrir um retângulo nesse trecho aqui, tá ok? E vamos encerrar, que é apenas um estudo agora. Então, veja o seguinte. Quando eu seleciono aqui, e nós temos essa área projetada de 1659, é exatamente a área deste retângulo aqui que nós criamos. Então, seria aqui o comprimento vezes a largura. Mas a área de superfície seria o que nós temos aqui, olha, exatamente no 3D. Então, vamos supor que você quisesse colocar grama em toda esta região aqui. Então, você teria que pegar a área de superfície, que seria essa área aqui de 1710. Porque ela considera esta parte plana e também a parte inclinada. E não simplesmente a área projetada, que seria a área do retângulo. Tá ok? Então, vou aproveitar que já está selecionada. E vamos agora aqui apagar. Tá ok? Esta sub-região. Vamos criar agora as ruas? As ruas não. Eu quero criar agora as calçadas. E criarei em uma outra sub-região. Se eu fosse criar mais ruas, o que eu faria? Eu simplesmente clicaria e editaria aqui o limite para acrescentar mais ruas. Mas como nós vamos fazer calçadas, nós temos que voltar aqui para o modo de visualização estrutura de arame. E vamos agora criar uma nova sub-região. Tá ok? E já podemos, antes até de fazermos qualquer coisa, já colocar o nome aqui. Por exemplo, olha. Calçadas. Tá ok? Você pode fazer o mesmo. E já posso escolher o material aqui, olha. Eu vou escolher aqui o material. Eu vou escolher aqui... Deixa eu colocar um concreto aqui. Qualquer concreto para... Apenas para iniciarmos. Tá ok? Então, pode ser este daqui. Olha. Concreto. Concretar. Moldado em loco. Vamos colocar este daqui. E depois, mais para frente, nós podemos mudar. E vou agora dar ok aqui. Tudo bem? Agora, vamos lá. Aqui, você vai deixar aqui cadeia desmarcado, deslocamento, tudo desmarcado. E aqui no painel desenhar, você só vai aqui, olha. Selecionar linhas. Mais uma vez. Agora, vamos ter que fazer mais trabalhoso ainda que as ruas. Olha. Aproxima o mouse. Aperta a tecla tab e clica. Aqui é a mesma coisa. Aperta o... Ó. Aproxima o mouse. Tecla tab e seleciona. Tá ok? Aqui é a mesma coisa. Você vai ter que fazer em cima da linha da rua também. Porque agora nós estamos criando a sub-região para as calçadas. Tá ok? É independente daquela outra sub-região. Então, selecionei aqui. Aperta o tab e olha. E clico. Tá ok? Veja que aqui nós temos a calçada também. Agora, aproxima o mouse. Aperta a tecla tab e clica. Tá ok? Onde tem a rua, dos dois lados, nós teremos calçadas. Aqui você vai fazer a mesma coisa. Olha. Vai posicionar o mouse. Tab e clica. Agora, a parte interna também. Aproxima o mouse. Tab e seleciona tudo aqui. Aqui é a mesma coisa. Olha. Primeiro aqui, pode posicionar aqui na linha da rua. Aperta o tab e seleciona tudo. Aqui também. Aproxima o mouse. Tab e seleciona tudo. O que está faltando? Só aqui agora. Olha. Só esse trecho. Seleciona. Seleciona não, né? Aproxima o mouse. Aperta o tab. Clica. Aqui é a mesma coisa. Aproxima o mouse. Dá um tab. E clica. Agora, o seguinte. Vamos fazer aqui um pouquinho diferente. Nós podemos fazer assim agora. Posso selecionar a linha inteira aqui. No caso, não tem uma linha para eu selecionar para fecharmos essa rua. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma linha inteira aqui. Olha. Está vendo? Vou clicar agora em linha. E vou fazer uma linha aqui de fora a fora. Está ok? Você pode fazer aí o mesmo. Aqui, como a cadeia não está marcada, eu consigo agora fazer uma linha aqui em cima. Está ok? Porém, agora. Apertei o ESC para finalizar a ferramenta. Porém, agora. Essa linha está inteira. E eu precisarei de partes dela aqui. Olha. Um trecho aqui para fechar essa ponta. Outra aqui para fechar esse trecho. E aqui também é a mesma coisa. Olha. Aqui e aqui. Então, eu tenho que utilizar agora esta ferramenta aqui. Olha. Dividir elemento. Nós vamos dividir as linhas agora. Basta clicar aqui. E vamos dividir exatamente aqui. Olha. Vou fazer uma divisão aqui nesse trecho. Outro aqui no meio. Está ok? E podemos fazer uma aqui também. Agora, vamos dividir aqui embaixo. Olha só. Uma aqui no meio. Vamos agora ter aí as linhas. Nós precisamos de quatro linhas. E outra aqui no meio. Agora, se eu aproximar o mouse. Veja que a minha linha está toda dividida. Olha. Em quatro partes. Está ok? Uma, duas, três e quatro. E aqui em cima a mesma coisa. Olha. Uma, duas, três e quatro. E agora, podemos trabalhar normalmente aqui com a ferramenta. Aparar e estender para o canto. Então, basta você clicar agora. E fechar. Olha. Juntar todos os cantos com as linhas divididas. Agora, ficou bem mais fácil. Você clica na ferramenta apenas uma vez. E vai clicando nos trechos que precisam ficar. Aqui, por exemplo, esta linha não vai até em cima. Mas, com a ferramenta. Aparar para o canto aqui. Aparar e estender para o canto. Ela faz os dois. Tanto apara como estende também. Aqui também, como agora a linha está independente. Olha só. Daqui para cá. Se você não entendeu, volta a videoaula. E veja exatamente como que nós estamos fazendo. Olha. Agora, agora é a calçada que nos interessa. Esquece aqui o trecho da rua. Vamos aparar todos aqui. Certinho. Então, são todas as pontas agora da calçada. Aqui, aqui. Aqui, aqui também. E aqui, aqui. Ok? Agora que finalizamos. Pode dar ESC para encerrar aqui a ferramenta. Aparar e estender para o canto. E agora, podemos sinalizar. Aparentemente, está tudo ok. Então, vamos lá. Concluir o modo de seleção. Pode ver que agora, como nós fizemos com muito cuidado. Não tivemos mais o problema de nenhum canto aberto. Vamos ver agora aqui, em realista. Olha só que bacana. Então, nós temos agora o assalto. Nós temos aqui a calçada. Deixa eu dar um clique aqui para fora. Olha. Nós temos a calçada aqui em concreto. Depois, poderemos mudar o material. E temos aqui a grama no restante do loteamento. Vamos ver aqui como ficou no 3D. Olha só que bacana. Tá ok? É claro que no final do curso, nós criaremos agora as guias. Colocaremos também o nível nas calçadas. Mas aqui é para você já aprender como fazer essa divisão. Então, aqui nós temos a calçada no concreto, o asfalto e a grama. Tá ok? Então, salve seu arquivo. E na próxima videoaula, nós aprenderemos a trabalhar aqui com cortes e aterros. Nós aprenderemos também a fazer uma plataforma da construção que servirá de base para o edifício residencial. Tá ok? Aguardo vocês, então, na próxima videoaula. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.